Quer saber como a gente consegue copiar configurações e elementos construtivos de um projeto para outro do Revit de forma super rápida e prática? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Então imaginem que a gente está trabalhando em um projeto e nesse projeto a gente acaba então criando várias configurações, criando novas paredes, novos pisos e depois que a gente termina esse projeto ou até está com esse projeto em andamento, a gente quer então levar essas configurações para um outro projeto que a gente também está trabalhando ou então quer levar essas configurações para o nosso arquivo template base. Então como que a gente pode fazer isso? Para vocês entenderem esse processo, eu estou aqui então com esse projeto aberto e aqui eu já tenho várias configurações nesse projeto. E aqui nessa outra aba, eu já deixei então aqui um projeto aberto e eu comecei esse novo projeto a partir do template base que já vem aqui dentro do Revit. Então nele não tem nenhuma configuração por enquanto aqui salva, só as que já vieram aqui com o programa. Então por exemplo, quando eu dou WA, com o comando das paredes, nesse nosso arquivo aqui, vocês vão ver que aqui nessa nossa lista, nas propriedades, não tem nenhuma das paredes configuradas. Estão todas as paredes que já vieram aqui com esse template. E se eu vier nesse nosso outro arquivo aqui, IDRWA, vocês vão ver que tem várias paredes aqui que a gente já configurou. Então tem aqui paredes de alvenaria, paredes de gesso, paredes então de blocos de concreto. E o que eu quero fazer agora é levar essas paredes aqui para esse nosso projeto aqui. Então como que a gente pode fazer? E isso que eu vou mostrar para vocês não vale só para as paredes, vai valer também para outras configurações. Daqui a pouquinho eu já vou mostrar para vocês aqui em outras situações também. Então as paredes, só para vocês entenderem melhor o porquê que eu vou usar esse comando e não vou usar, por exemplo, a opção de salvar essa família num local e depois carregar no projeto. É porque as paredes são o que a gente chama de famílias de sistema. E o que significa exatamente uma família de sistema? Isso significa que diferente dos imobiliários que a gente consegue inclusive salvar essa família e colocar em qualquer lugar do computador ou até baixar da internet, as paredes, pisos, todas essas famílias que estão no sistema, a gente não consegue fazer isso, tá? Inclusive, quando eu dou aqui o comando WA e venho aqui em editar o tipo, esse botãozinho aqui de carregar ele até existe, mas se eu tentar clicar nele não vai funcionar, tá? Porque a gente não consegue salvar como essa família e depois carregar num outro projeto, né? De forma externa. Então como que a gente vai fazer? Vou fechar aqui. Vou dar ESC para sair desse comando. Vou vir aqui nesse nosso arquivo, que ainda não tem essas paredes. Vou vir aqui na aba Gerenciar. E aqui em Gerenciar a gente tem Transferir Normas do Projeto, tá? Então é aqui que a gente vai clicar. A única coisa que a gente precisa, né, quando a gente for fazer isso, é que esse outro projeto que a gente vai puxar as informações, ele precisa também estar aberto, tá? Eu não posso puxar as informações de um arquivo que está aqui no meu computador, mas que ele não está aberto aqui no Reft. Então eu vou vir aqui em Transferir Normas do Projeto. E aqui em Copiar de, vai pegar então todos os arquivos que estão aqui abertos nesse momento. Então se eu clicar aqui, para mim por enquanto só tem essa opção, porque eu só tenho esse outro projeto ainda aqui aberto. Aqui então tem uma lista com todas as configurações e tipos de elementos que a gente pode puxar então daquele outro projeto. Então notem que aqui tem muita coisa mesmo, só que eu não vou copiar tudo, né? Então eu vou vir aqui e eu vou colocar Marcar Nenhum. E agora como que a gente quer puxar, né, são as paredes, eu vou vir aqui que está em Ordem Alfabética e vou pegar e marcar tipos de parede. E vou dar um OK. Agora ele vai me dar então um aviso. E ele está me dando esse aviso porque existem elementos duplicados, tá? Nesse caso eu vou colocar para ele usar somente o novo, tá? Então o que vai valer é o que tiver naquele projeto que eu estou puxando. Então eu vou colocar aqui somente novo. E feito isso, parece que não aconteceu nada. Mas agora quando for dar o comando WA, que é o comando das paredes, aqui nessa nossa lista, vai aparecer, além da lista que a gente tinha antes, então ele não vai substituir uma coisa pela outra, vai aparecer aqui no topo da nossa lista todas as paredes que tinham naquele outro projeto, as paredes básicas, né, que foi o que a gente copiou para cá. Então agora eu posso vir aqui, selecionar, por exemplo, a parede aqui de alvenaria, e modelar um retângulo aqui. Só vou configurar aqui então para ir do nível 1 até o nível 2, para não ficar com umas paredes gigantescas aqui. E vou modelar então aqui esse retângulo. Vou dar essa duas vezes, vou vir até aqui no 3D. E está aqui então esse nosso conjunto de paredes que a gente trouxe de lá, tá? Outra configuração que a gente consegue também puxar de um arquivo para outro são o que a gente chama então aqui de modelos de vista, que basicamente ele vai fazer toda aquela questão estética, né, esconder alguns elementos automaticamente, a gente aplicando esse modelo de vista. E para a gente aplicar esse modelo, é só vir aqui, por exemplo, no 3D. E aqui em dados de identidade tem aqui, ó, modelos de vista, e por enquanto está nenhum, tá? Aqui até existem alguns que já vieram nesse template, mas eu quero então buscar esses modelos lá daquele nosso outro arquivo. Tá? Então vou fazer exatamente o mesmo processo. Vou vir aqui em gerenciar, transferir normas do projeto, vou marcar nenhum, e aqui dessa nossa lista, eu vou puxar então essas configurações que são os modelos de vista, tá? Então venho aqui, modelos de vistas, e dou um ok. Feito isso, venho aqui mais uma vez, e agora então vou selecionar esse nosso modelo, que a gente tem já salvo naquele nosso outro arquivo, tá? Então, nesse caso, vou pegar aqui esse 3D com o cinza escuro de fundo, vou dar um ok, e feito. Já aplicou, já escondeu todos aqueles elementos que a gente não queria, já colocou a sombra, já deixou o fundo cinza, então eu busquei essa configuração lá daquele meu outro arquivo, e já apliquei ela aqui nesse meu arquivo, nesse nosso 3D aqui, tá? A última coisa só que eu quero salientar, é que quando a gente copia essas normas, o que que vai acontecer? Aqui nas paredes, vocês viram que aqui na nossa lista, apareceram então todas as paredes básicas, eu não consegui ir lá e selecionar quais paredes exatamente eu queria copiar, daquele outro projeto pra cá. Só que se eu quiser, de fato, copiar só uma dessas configurações, eu não quero copiar todas as paredes, eu quero copiar só uma dessas paredes, como que a gente faz? Então, eu vou mostrar isso pra vocês agora, só que através de um piso, tá? Então, como vocês podem ver nesse nosso projeto aqui, vou dar o comando antes, né, pra vocês visualizarem os pisos que a gente tem aqui, e vocês vão ver que aqui a gente tem alguns genéricos concretos, tá? Vou cancelar aqui em cima. Vou voltar aqui pra esse nosso projeto. E digamos que a gente queira copiar um piso daqui, tá? Pra isso, se a gente quiser copiar só um elemento, a gente pode simplesmente fazer isso, modelar aqui uma amostra da Ctrl-C e Ctrl-V. Exatamente assim ele vai copiar essas configurações também, tá? Então, se eu der o comando aqui de piso, tá? Então, venho aqui em arquitetura e piso. E aqui dessa nossa lista, eu vou pegar, então, um piso de acabamento. E pode ser, então, um porcelanato, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, porcelanato 90 por 90. E eu vou fazer aqui um retângulo. Clicar num ponto, clicar no outro. E nos pisos, né, a gente sempre vai modelar um perímetro e vai confirmar aqui em cima. Beleza. Vou dar um ESC e tá aqui o nosso piso. Eu posso simplesmente selecionar ele, dar Ctrl-C, vir aqui nesse nosso outro projeto, dar um Ctrl-V aqui do ladinho mesmo. Vou dar um OK, que ele tá me dizendo que tem materiais duplicados. Aí. E a partir de agora, eu posso até deletar, olha, esse nosso piso aqui, com DE. Vou deletar essa caixa aqui, que ele acabou pegando junto também. E a partir de agora, se eu vier aqui em arquitetura e piso, ele vai mostrar aqui pra mim esse novo piso, então, de acabamento. Só que percebam que ele só copiou essa configuração. Ele não trouxe todos os outros pisos. Se eu viesse ali, vou cancelar aqui, tá? Em gerenciar e transferir normas do projeto e marcasse ali a opção tipos de piso, ele acabaria, então, trazendo todos aqueles pisos que a gente tinha naquele outro projeto, tá? Então, essa é a diferença quando a gente quer copiar todos os elementos ou quando a gente quer copiar só um desses elementos, a gente precisa tomar cuidado com isso. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. e até a próxima semana com o próximo vídeo. Até mais!